Música A vida passa, não tem graça, mas todo você tá lá, que a gente é filho Eu vou há 200 por hora, mas é verdade que vai ser, eu vou assim, e nós também Sofre como todo dia, e vem dessa dor, e é que me tira a paz O dia te levo comigo, e de saudade sua, e eu não gosto de falar Quem tem amor assim distante, não tem o bastante pra sobreviver E é todo mal na minha vida, pra curar qualquer vida, meu bebê